Mas mesmo assim ele resolve encontrar o cara no sandinho de tiro. Pra mim isso é uma falta de consciência e de senso de alguém que se diz amigo de outra pessoa. Eu levasse pro piquenique, mas aquilo ele foi... Enfim, no final das contas, como é que foi essa relação com o Mastral? Porque quatro dias após ele encontrar com o Pastor Vitinho, se eu não me engano quatro dias, o Mastral tira a própria vida. Eu estava bloqueada. Algumas vezes ele falou, vou me aproximar do Mastral, vou me aproximar da comunidade, principalmente da Universal, né? Vem, inclusive tá no Instagram do programa. Tá aí. Tem áudio. Tem. E ele falando, vou me aproximar, vou montar a igreja. Então assim, ele já tinha tomado um pau da comunidade ocultista. Onde é que ele ia se... Ele tava fora. Eu não tinha que apoiar a filha. A gente já tá aquele o tempo inteiro, ninguém acreditava mais. Ele precisava se manifestar em algum lugar onde ninguém sabia onde ele tava. Chamou a Guilherme de Padua Feelings. Eu costumo chamar. Porque aquela coisa, se nada der certo, eu me converto. E pronto, tá... Sabe, é muito simples você se converter e aí... Foda, sabe? Tipo, muito simples. Mas as suas dívidas ficam lá atrás. Sacanagem de ficar lá atrás. O que que muda? Nada. Você vai virar um picareta com outra religião. Não é isso? E eu virei pra ele, tem um print, é que eu falo. Você tretou com o Deodébio porque você falou que não sentaria na mesa de quem senta com o Mastral. Você tá querendo sentar com o Mastral? Que vergonha. E outra coisa, ele falou que não sentaria na mesa de quem sentou com o Mastral. Mas senta no colinho do Mastral. Mas assim, eu vou te falar uma coisa, eu não sei se o Pastor Vitinho lembra, se ele não lembra, eu posso te relembrar. O Mastral, eu tô com o Deodébio, se eu não me engano foi em 2022, cara. Exato. Em 2023, em 2022, 2023, você senta duas vezes com o Deodébio aqui nesse programa. Na mesma mesa. Depois, né? É. Como, então o que aconteceu? Foi depois que te deu esse estralo? De, ah, eu não sento na mesa de quem senta com o Mastral. Ou foi pra fazer média com o pessoal do teu círculo? Que é o que você faz? Você faz uma mediazinha. Ele já vem e foi falado lá. Né? E foi falado lá pra você ver como o pessoal é teu amigo, né, cara? Todo mundo vazando. Vazaram teu áudio. Teus amigos. Você não tem amigo. Você não tem amigo. Pode tentar arrumar. Inclusive, no aniversário dele, só tinha amigo meu. Quem era amigo meu, tava ali porque foi paga. É, só tinha amigo meu. É sozinho, não tem um amigo. E agora menos ainda. Sozinho, sabe? Então, e aí depois ele quer assumir o legado do Daniel Mastral. No fim. Agora eu te falo. E a esposa do Daniel Mastral aparece. Detona ele. E fala que ele é um... É, que segundo ele não é esposa porque não é casada. Que interessante. Então a gente pode falar a mesma coisa da companheira dele, né? Inclusive a Tacoxa é uma mulher de safada, um desrespeito. Falou que ela era do Jirá, não sei. Alguma coisa do tipo. É, apoiadora do Ramaz. Apoiadora do Ramaz. Meu Deus. É uma mistura de Biruleibe, com o pessoal do Biruleibe, com o chapéu de alumínio. É muito maluco, cara. E se ele era seu amigo do cara, ele devia respeitar a família do cara. A mãe da criança do cara. Não, pior é ele... E ele parecia viúva. Ou pior... Exatamente. Que parecia o quê? Mano, ele não parecia nada. Tanto que ele gravou um histórico que não conseguia chorar, que não sabia chorar. Que não foi sui, depois que foi sui, depois que provocaram o sui, depois que foi a sarras. Entendeu? Tipo... Cada hora criando uma teoria, mano. É, aí mandaram o cara fazer, foi o fulano. Inclusive, tem um advogado aí foda que rolou uma coisa meio direcionada ali, mas ele está se defendendo muito bem, inclusive. E eu estava bloqueada. Eu estava bloqueada e ainda bem que eu não passei dessa palhaçada. Mas eu sou uma das pessoas que tem o dossiê. Eu tenho o dossiê. E tem coisas naquele dossiê que dá vontade de vomitar. Me ligaram, falaram que eu sinto muito pela morte dele. Eu falei assim, olha, eu sinto muito pela família. Mas eu não conhecia esse cara e eu nunca provei a aproximação desse cara no mesmo metro quadrado que eu. Porque eu não aprovava as coisas que esse cara falava. Inclusive, eu quando comecei a trabalhar com o xalãozinho lá, com o tesouro, foi pra massacrar o que esse cara fez contra a comunidade ocultista. Porque ele foi zoado demais do que ele fez. Então eu nunca apoiei. Mas é que assim, Dani, te falar a verdade, eu conheci um astral, ele foi muito educado, de verdade. Uma pessoa muito educada, muito diferente. Mas era muito nítido que o que ele falava era histórias da cabeça. Te lembra alguém? Lógico que me lembro. O legado parece que tá sendo cumprido com muita perfeição, porque... Ah, mas ele não chega nem aos pés do mastral. Não chega, porque o mastral nunca gerou tantas provas contra si. A ponto de a gente tá aqui, o quê? Quatro horas e eu não ter mostrado metade. Tipo, o tanto de prova contra si mesmo. O mastral, inclusive, ninguém sabe se existe mesmo a imandade. Porque ele fala, mas o pessoal tá ainda perdido. Porque ele não era burro. Coisa que... O HDzinho ambulante, ele é muito inteligente. Ele é um HDzinho, ele lê e reproduz. Mas processador, aquilo ali não tem nada. Ele é bom em decorar. Inclusive, ele ia ser muito útil nos anos 80, nos 90. Em início dos anos 90, que o pessoal tinha que usar a agenda de papel. Ia ser muito útil, o pessoal falava o número e ele ficava do lado. Ela só repetindo. É o Charles Henrique pede do cutismo. Ô Dani, você sabe o que aconteceu? Aquele dia no dia 22 de outubro de... Doente do caralho.